Uma multidão compareceu neste sábado a Belém para as comemorações de Natal e para a Missa do Galo, que é celebrada à meia-noite. A expectativa é de que a afluência neste ano seja maior do que em 2015, quando as festas foram marcadas por uma onda de violência. Apesar da mobilização das forças de segurança palestinas no centro da cidade, o ambiente foi de alegria e confraternização. Escoteiros marcharam ao som de gaitas, enquanto palestinos e turistas se dirigiram para a Praça do Pesebre, perto da Igreja da Natividade, construída no lugar onde Jesus de Nazaré teria nascido, segundo a tradição cristã. Belém está localizada na parte da Cisjordânia, ocupada por Israel, e fica a poucos quilômetros de Jerusalém. É uma coisa muito emocionante. Já limos muito na Bíblia sobre o nascimento de Jesus em Belém desde que éramos muito jovens. E o fato de estar aqui é incrível. É difícil de descrever porque é algo muito intenso. É normal eles virem até aqui. Nós compartilhamos essas comemorações com eles e eles compartilham as nossas. Nós sempre vivemos lado a lado com os cristãos no mesmo país. Somos vizinhos e amigos. A cidade, que tinha a maioria cristã há meio século, hoje é predominantemente muçulmana, mas os cristãos têm um papel central na vida econômica. O turismo é um dos principais recursos de Belém e a Igreja da Natividade atrai 2 milhões de peregrinos todos os anos.